Ai, hã? De onde que veio isso? O que foi isso? Ai, 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 que isso? Lupe? Oi, Eric. Eles são os caçadores. Sai daqui agora. Hã? Caça quem? Não dá até pra explicar, Eric. Sai daqui. Eles estão vindo. Ah, tá bom. Calma. Que isso, mano? Caçadores. Ai, meu braço tá doendo. Tá doendo, tá doendo. Ei, tá amanhecendo. Ai, droga. Eu preciso achar o Eric Lucas, rápido. Ai, droga. Os caçadores me seguiram. Ai, Eric. Esperar de se gravar. Boa. É, Lucas, cara. Aconteceu aquilo lá ontem, velho. Mano, foi muito estranho. Tipo, ele tomou um tiro. Como assim? Quem que atirou? Cara, eu não sei. Mano, eu vi que tinha um caçador. Só que daí, tipo, apareceu uma outra mulher lá. E deu um tiro nele. E ele sumiu. Oxe, mas não faz sentido, ó. Sim. Por que que ela ia atirar? Porque ela deve ser uma caçadora e ele é um lobisomem? Ei, eu sou um... Existe caçador de lobisomem? Eu falei que eu tô... Mano, aconteceu aquele dia lá na lua cheia, cara. Eu já te expliquei. Ah, que eu te prendi e você saiu doidão. É a falta do tipo. Não se importou com os meus sentimentos e ainda pegou a Lídia, né? Seu desgraçado. Não fui eu, foi ela. Ah, mas você quis. Não fala alto que a coisa tá ali. Cala a boca! Cala a sua boca. Alguém me chamou? Cala a sua boca. Quieto. Quietinho. Quero ver você me fazer ficar quieto. Sabe que eu sou... Tá, galera! Tá, galera! Ele é tá, galera! Tá, galera! Se for gritar pra ela de novo. Alice, foi ele que te amou. Ah... Oi, Lucas! É, oi. Eu tenho que explicar os negócios que seu namorado tá fazendo, sabe? Minha mão nasceu uns negócios estranhos nos meus dedos agora, cara. Eu não sei o que é. Eric, o que... O que você tá fazendo? Ele tava passando mal ontem, sabia? Ah, é? É, eu passei mal. É, e você nem se portou com ele, né? Eu não sabia, ele não tava falando comigo. Ele nem falou comigo. Você é um tubocó também, né? Para de bater, cara! Eu não te fiz nada. Ah, mas você fez... Você fez... Tem coisa nascendo na outra mão também que, olha, cara... Vai doer, eu acho. Olha, ontem eu fiquei te ligando um monte de vezes, mas você não atendia. Ah, eu tava no meio de um tiroteio. Ahn? Não, eu tava em casa assistindo um filme de tiroteio. É isso que eu queria dizer. Ah, entendi. É que minha TV é 4K 3D, daí eu penso que eu tô lá dentro, entendeu? Uhum. Mentira, mano. Porque a mãe dele é só atendente de médico. Gente, vocês conhecem minha amiga, Erica? Hã? Oi, Erica. Bom... A gente ignorou. Vambora. Vamos embora, que hoje tá sentindo de pão. Só ignoraram pelas meninas. Vamos, vamos. Tchau, Alisson. Tchau. Tchau. Coitado, cara. Bom, vambora então, né? É, vamo. Ô, você podia pegar o jipão, né, cara? A gente tá precisando do jipão já. É, eu lhe vi. Escutando. Eita, shh, shh. Lupe? Precisamos conversar. Gente. Não tem lá pra conversar. Você tomou um tiro só. Só um tiro? É, mas é pra você se curar, não é? É bato de acônito. Acônito é muito difícil de se curar. Tá, e daí? A culpa não é minha. Mentira, o que que eu... Você deu ajuda? Daí que eu tô morrendo. Calma, cara. Tá, você quer que eu faça o quê? Você quer que eu vá onde? Eu não sei pra onde é que eu vou. Você sabe? Quem tirou em mim? Quem que tirou em você? Ai, sabe o seu amigo é Alisson? Não é amiguinha, não. É, isso que eu ia falar. Nem namorada também fica pegando os outros. Bora, mentira. Tá, eu sei. O que que tem? A titia dela? Eu não vou falar o que eu vi isso lá no passado, mas enfim. A titia dela deixou uma lembrancinha pra mim. Uma bela bala no braço. Nossa, o braço também, acho que vai apodrecer, vai cair. É, com sua cara também. Mas pera, o Acone tu não deixa os lobisomem fracos? Deixa. Então? Tá, tá, calma. Então tem um problema, ele não vai gostar. Calma, 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 respira. Calma, eu vou na casa dela estudar com ela, daí eu tento achar. Tá louco. Você não sabe, você não vai estudar. Eu desisto de ensinar as coisas pra esse moleque. Que que tu? Você sabe o que é estudar? Eu sei o que é estudar. Você vai querer a bala ou não vai? Eu vou. Então fica quieto, vai com ele. Eu vou estudar com ela. Ah, vamos lá. Leva ele pra clínica, leva ele pra clínica. Você tá me devendo duas. Um por ter beijado a Lídia e outro por essa. Eu não peguei ninguém. Ô, Lucas, ele sabe o que é estudar. Ah, meu Deus, eu preciso chegar antes da Alice, preciso chegar antes da Alice, preciso chegar antes da Alice. Uh, cheguei. Eric, o que que foi isso? O que que foi o quê? Você pulou do telhado. Você tá bem? Do telhado? Não, não pulou do telhado, não. Eu vim dessa rua aqui, ó. Ah, eu jurei que eu vi você pulando do telhado. Você tá vindo totalmente errado. É pura ilusão. Ah, tá. Entendi. Nossa, você chegou antes que eu... Tá, tudo bem. Vamos entrar? É, bora, vamos. Vamos, vem cá. Ai, ai. É, não liga não, a minha tia tá aí em casa, tá bom? Quem tá em casa? A minha tia. Quem tá em casa? Alison? Vem. Oi, tia. Oi, tudo bem? Tudo, vem. Vem logo, Eric. Não. Vem. Entra logo. Ah, então esse é seu namorado? Ai, meu Deus. É. Ele mesmo. Oi? Você é minha familiar. Não, não, não sou, não. É ilusão. Onde sou? Eric, vem cá, vamos... Você quer beber alguma coisa? Um chiquinho leite. Não sei porquê. Tá, deixa eu pegar aqui. Nossa, a tia me dá medo. Tá, a minha tia te dá medo? É, sim. Ela é inofensiva, mas tá bom. Ela tá... Não para de me olhar. Você é bem sortuda, hein, Alison? Por quê? Esse menino é muito bonito. Tô atida dentro de cima de mim, Alison, não sai daqui. Eu tô com medo. Não. Meu Deus, eu tô com medo. Relaxa. Ela é irmã do meu pai, mas tá mais pra minha irmã. Tá, então bora estudar. É, bora. Bora, eu preciso estudar, acho que anatomia. Anatomia? É, eu sumi o burro das coisas. Do quê? Anatomia. Corpo, caminho. Eu falei de tudo. Oi? Alison, cheguei. Meu Deus, é meu pai. Vai, vai, vai. Você tem que ir rápido, rápido. Ai, toma cuidado. Oi, pai? Oi, pode entrar. Ah, que bom. Tá fazendo o quê, filha? Oi, eu? Eu tava terminando o meu trabalho de história. Eric. Ai, meu Deus. Eric, desce daí. Ai, meu Deus. Eric, eu tô te vendo, Eric. Não, não tá, não. Ai, meu Deus. Eu só não fiz nada, gente. Não me atira. Olha, Alison. O que você tem que fazer ali em cima? É, ele... É? Que... Eric, o que você tá fazendo ali em cima? Eu não sou Eric, eu sou... Lucas. Eric, desce daí. Ai, meu Deus. Desce e já daí. Cheguei. Cuidado. Não, relaxa. Eu não me machuco. É, o que você tava fazendo ali em cima? Quem é seu amigo? O Eric veio estudar comigo. Gente... Ele... Estudar? É que a gente tá... Por que ele tava se escondendo? A gente tá na mesma turma de química. É. Tá rolando uma química... A gente tava estudando química. Calma, calma, Cris. Ô, Eric, vamos entrar pra jantar pra gente se conhecer melhor, né? Ai. Tá bom. Tranquilo. Seu pai tá me encarando, ó. Tô com medo. Calma, Cris. Relaxa. Se eu perguntar um negócio, seu pai, ele é mesmo aquele vendedor de armas pra cidade? É, mas não se assustado, não. Ai, meu Deus. Não se assusta, ele é só... Meu pai. Esse é o problema, ele é seu pai. Então, Eric, ela falou que você tá no time de lacrosse, né? É. Ele é muito bom. Sério, vocês têm que ver ele jogando. É, quando ele não tá fazendo nada no campo. Eu tô... É, eu sou o novo co-capitão. No próximo jogo, a gente vai lá ver você jogar. Não é, Cris? É claro que eu vou. Ali, seu pai não gostou de mim. Relaxa. É só o começo. Ele não te conhece ainda. É, eu tô com medo dele. Ele não pode me olhar. Ah, e falando nisso, qual que é o seu próximo jogo pra gente ir? Meu próximo jogo é... Qual que é o seu próximo jogo? Ele é daqui, acho que uns dois dias... Ai, gente. Eu sei que é pra educação, mas eu preciso atender. Eu já venho, rapidinho. Tá, pode lá. Eu vou atender ali fora, tá? Rapidinho. Pai, você tem que ser mais educado. Fala, Lucas. Eu nunca sou educado. Lucas? Oi, Eric. Oi, cara. Cara, você tem que apressar. O Lupe tá morrendo, velho. Cara, eu tô jantando aqui na casa dela e não consigo... Ai, meu Deus, eu tô me olhando. Eu tô jantando aqui e não consigo ir pro quarto lá procurar. Fala que vai no banheiro, sei lá, ô, mas cê é burro também, hein? É verdade, boa ideia. Obrigado. Tá, aguenta aí, aguenta aí. Vai rápido. Relaxa. Rápido. Relaxa. Cris, esse menino não me é estranho. Gente, então... Ah, o Eric. Se eu posso usar o banheiro? Pode, vai lá. É lá em cima. É lá em cima? Tá, eu vou lá. Ai, meu Deus. Ele não me é estranho. Aqui. Deixa eu ver se é aqui. Tá. Onde tá com o quarto de aula? Aqui, deixa eu ver. Ué, não tem nada nessas ganhas. Hã? Peraí, o que que é isso? Hã? Eric. O quê? Você tá parecendo um cachorrinho perdido aqui em cima. Não, é que eu tava procurando banheiro. Isso aqui tem cara de banheiro? Não, eu acho que não. Acho que isso aqui é um quarto. Não sei de quem. É, eu entrei por engano. Vai. Tá. Meu Deus. Tá, agora eu tenho que dar um jeito de ir embora rápido. Tá, eu vou me despedir do pessoal e vou embora. Beleza. Ih, tá chovendo lindo por cima. Então, gente, eu não queria dizer que eu preciso ir embora, porque eu tenho que buscar a minha mãe no trabalho. Fica mais um pouco. Não, não posso. Eu preciso ir embora. Tá, eu te levantei a porta. Tá bom. Então, amanhã a gente se vê? Aham, amanhã a gente se vê. Ah, Edson, desculpa. Boa noite. Mas eu queria tomar mais um minutinho do seu namorado. Eu preciso ir embora. Pode falar. Eric, olha, eu realmente não queria te culpar de nada, mas me devolve o que você pegou lá do meu quarto. O que? Não, peraí, é palhaçada isso, né? Eu fui lá e deixei minha bolsa fechada. Ele foi o último que entrou por algum motivo e ele entrou no meu quarto. E quando eu voltei, ela tava aberta. Eu não peguei nada. Ah, peraí, vocês estão de brincadeira, né? Eu não peguei nada. Eric, só me devolve. Eu não peguei nada, é sério. Então, prova que você não pegou nada. Prova que eu tô errado. Eu provo. Como? Eu fui lá no quarto pegar no seu quarto e não foi ele que pegou. Foi eu. Eu fui lá pegar um perfume, uma maquiagem. Galera, posso ir? Vai. Pode. Obrigado. Tchau, Alisson. Ah, meu Deus, eu tô vivo. Ah, moleque, mandei muito. Na moral, sou muito lindo, cara. Obrigado, Deus. Obrigado. Ah, meu Deus, espero que tenha dado tempo, porque eu tinha que ser tão longe. Tá? Calma. Beleza. Corra, tá louco, cara. Calma, 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 cheguei. Ah. O que você vai fazer com essa faca? Graças a Deus, você chegou. Nossa. O que você vai fazer? Uh. Ué, você não chegou com a bala, eu tinha que ir. Na verdade, eu não ia cortar, mas... Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. A gente liga o ombro. Pega a bala aí, ó. Tá aí. Vai, me dá. Calma aí. Vive, cara. Vive, cara. Vive, cara, vai. Calma aí. Vive. Loop. 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 Ai, meu Deus, gente, matou ele. Não, vai ver que ele não colocou a bala. Acorda. 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 O que que eu faço? Loop. Ai, meu Deus. Loop. Mano, ele não acorda. Meu Deus, e agora? Cadê a bala? Tá com ele? Tá com ele. Ele colocou já. Era pra fazer efeito. Acho que ele não colocou. Loop. 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 Deu certo. Tô bem? Tô bem. Conseguimos, galera. Calma isso. Eu vou desmaiar. Não, não. Calma. Tira essa faca de perto de vocês, pelo amor de Deus. Peraí, empresta a faca aqui. Não. Sai de perto da faca. Empresta. O que você vai fazer? Oh, fiquei sabendo que sei mesmo cortar meu braço, né? Tá louco? E aí? Você que pediu o seu arretado. Sai de perto dele. Sai de perto dele. Tá bom, tá bom, tá bom. É, bom mesmo. Consegui, galera. Tá, consegui. O problema é que eu conheci o... Vai dar. Ah, não. É o quê? Ele te matou? Eu vou falar pra ele que você chifrou ela também. Cala a boca, eu não chifrei ninguém. Você chifrou a Alisson? Chifrou. Olha lá, o cara tá espalhando o negócio. É falsa, é mentira. Você tem provas? Ô, Lucas, como é que é essa parada aí? Eu vou te contar, é o seguinte. A B e a Lídia, né? Então, eu peguei eles, né? Então, eles estavam lá, sabe? Para! Tá bom, vai. Ô, deixa ele terminar. Quieto. Chega. Vambora, Lucas. Vambora, Lucas. Tá muito tarde. Eu preciso fechar a clínica, vai. Tá bom. Se virem aí, tá bom? Eu vou andando, velho. Ah, e uma coisa. Acho que a Kate me reconheceu. Vambora, Lucas. Vambora, Lucas. Vambora, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Vem, Lucas. Tá bom, vamos. Vamos. Você deixou de reconhecer. A foto do jipão. Cala a boca. A foto do jipão. Agora corre, corre, corre. Ah, corre. Ele tá vindo. Meu Deus, corre rápido. Muito. Muito. Muito.